Fala galera, estamos aqui de Giganotossauro Sub, indo em direção a... não sei, porque eu estou completamente perdido. Eu vou seguir aqui o riozinho, acho que é melhor, já que eu não sei bem onde eu estou. Aí vai ter que seguir o rio, porque se a gente se enfiar no meio do mato e não tiver água, a gente vai se dar muito mal. Eu vou tomar água aqui bem rapidão, já estou precisando. Eu já demorei para encontrar esse rio, agora imagina se eu sair andando por aí aleatoriamente, né? Pronto, perfeito, bora. Vou utilizar o faro para ver se eu localizo algo. Bora, deixa eu ver... Aqui, ó. Ih, rapá! Ali tem um... Olha o Triceratops. Vou ameaçar ele. Ih, rapá, ele se virou. E olhou de novo. Vou morder aqui, ó. Ih, rapá! É grande, adultão. Está me ameaçando, menino. Nossa, eu vou sair, vou sair. Esse é o tal do mula. Vamos deixar ele. Vou dar um grito aqui, ó. Ih, está atrás de mim. Caraca! Tudo bem, né? Eu não ia atacar ele de verdade, porque... Pô, é um Triceratops adulto. Duas chifradas. Ali te deita. Tá, vamos continuar seguindo aqui o rio. De repente podemos encontrar mais alguma coisa. Ele estava sentadão ali, bem de boa. Eu acho que ele estava descansando para ir migrar mais para baixo. Não sei, né? Ele estava virado para lá. Então, eu acho que ele estava descendo o rio. Pelo menos eu acho que sim. Vamos seguir. Bora. Não estamos muito longe até do final. Seis horas e meia depois. Olha só! Dois herreiras ali. Olharam para mim e se assustaram. Eita! O que foi? Está me ameaçando? Será que estão querendo me atacar? Olha! Estou me ameaçando mesmo. Olha a audácia! Vamos para lá, ó! Ô louco, velho! Eles não têm medo ainda. Bom, pelo menos a minha fome agora está grande porque eu cacei um piscitaco. Então, está tranquilo. Mas, claro, o piscitaco não foi grande coisa. Com certeza a gente vai precisar caçar algo maior. Então... Ó, foram embora. Beleza. Então, a gente ainda está na procura, né? Vamos ver se a gente vai encontrar alguma coisa. Espero que sim. Caraca, mas a gente andou bastante. Deixa eu utilizar o faro. Com certeza a gente vai ver a pegada aqui dos herreiras. Ou não? Ups! Ah, está difícil, galera. Está triste. Primeiro a gente dá de cara com o Triceratops. Agora a gente dá de cara com dois herreiras. É difícil de caçar, né? Um Triceratops adulto e ainda dois herreiras. Eles são muito rápidos. Nem tem como. Vamos continuar, então, procurando e explorando. Ih, ali, ó! Estou vendo aqui. Caraca, um, dois, três. E três adultos. Nossa, estão indo para não sei aonde. Lá, ó! Ai, ai, ai! Espero que não me vejam. Cinco! Caraca, tem cinco alos! Corre, corre! Caraca, velho! Só foge! Só foge! Vou sair para cá, ó! Pelo canto. Consegui escapar deles? Consegui. Tá, beleza. Perfeito. Caraca, velho! Imagina se eles me enxergassem. Cinco alos contra eu. Só Lito. Um pequeno em defesa. Você ainda está muito fraco. Eu acabei andando aqui. Estou indo em direção ao lago que tem aqui na frente. Vamos ver se a gente consegue localizar alguma coisa. Infelizmente, né? A gente ainda está perdido aqui procurando alguém. Que até agora nada. Eu ainda tenho que caçar algum dinossauro grande. Porque é bem melhor para mim. Já que com isso a gente vai poder se alimentar mais. E até de repente, se encontrarmos algum outro giganotossauro vai ser bem melhor. É claro! E rapaz, escutei um grunido aqui. Por aqui. Deixa eu ver. Ali, ó. Caraca, tem... Tem um giguinho aqui, ó. Um giga pequeno. Olha só! Vou dar amizade para ele. Ali ele, ó. Está olhando para mim. E aí? Qual é que é? Beleza? Tranquilo? Ó! Olha só! Nossa! Conseguimos encontrar o pequeno. Tudo bem, né? Não foi uma fêmea, mas está valendo. É um giguinho. Fica aqui com ele. Mandar amizade. Cadê boa? Aí, ó. Caraca, o giguinho perdeu. Que isso? Ó! Me atacou! Ó! Está atacando mesmo! No! Eita, o cara... What? O cara simplesmente começou a me atacar. Caraca! Vamos deitar aqui do lado. Ficar de boa. Pronto. Eita! Eu mandei amizade para o cara, tudo, e ele me ataca. Que isso? Por quê? Não! Achei que eu ia cuidar dele. Ele ia ficar comigo. Eu fui traído. Nossa! Chega a dar uma dor no coração, na moral. Deixa eu tomar água aqui. Me atacou duas vezes ainda. Eu nem acreditei. Fiquei perplexo. Vou tomar um pouco de água aqui rapidão. Espera aí. Pronto. Beleza. Caraca! Será que foi loucura? Acho que sim. Morreu com a boca aberta ainda, ó. Eu agora já estou quase adulto. Falta bem pouquinho. Aqui na frente eu escutei alguns barulhos de Rex juvenis. Então, de repente eu posso pegá-los? O que vocês acham? Dá para ser, né? Não! Enfim. É lá na frente, ó. Já estou vendo um daqui. Olha lá, ó. Vamos tentar pegá-los. Será que eu já posso dar grow, na real? Deixa eu olhar aqui. Ah, já posso! Olha só! Perfeito! Aí, ó! Estamos aqui, então. Adultos. Caraca! É que eu andei bastante também. Então faz sentido. Já era tempo mesmo. Olha só! Estou vendo um Rex daqui. Dois. Estou vendo três, pelo menos. Ih, rapaz! Ferrou! Ferrou! Tem um tiranossauro Rex adultaço lá, ó! Está junto com os tiranos pequenos. E agora? O que eu faço? Não sei. Estou indo agachado aqui, ó. Ainda não me viram, obviamente. Ih, estou vindo para cá. Ih, rapaz! Estou vindo para cá. Mas ainda não me viram. Olha lá, ó. Será que vão me ver agora? Acho que não. Eu vou tentar pegar o filhotinho deles. Caraca, é arriscado. Sério. Tem, tipo, uns três filhotes que eu estou vendo. E a Rex adulta. Na verdade, tem juvenis junto. Eles me viram, na real. É, já me viram. Não tem o que fazer. Ah, galera. O elemento surpresa foi perdido. Aliás, o Rex adulto está meio que olhando para cá, ó. Estão olhando para mim mesmo? Eu acho que sim, né? Com certeza estão olhando para mim. Vou ameaçar aqui. Aí, ó. Tem que ameaçar mesmo. Mostrar o que é que manda. Ih, eu não mando nada. Porque está vindo para... Está vindo para cá, Rex. Eu acho que é fêmea, na real. E aí, qual é que é? Eu que não vou lutar com esse Rex. Porque eu ainda não estou totalmente adulto. Olha só. Recém cresci. Covarde! Estava umas ameaçadas de leve para... Fingir, né? Que eu estou com moral aqui. Olha quanto Rex pequeno. Ah, tadinho. Vamos deixar, então. Vamos deixar. Até porque é óbvio que eu vou perder. É um Rex adulto, velho. Eu não vou conseguir derrotar um Rex adulto. Ainda mais com esses filhotes em volta. Que podem incomodar também. Bom, então vamos sair, né? Vamos sair. Não é questão de arregar, galera. É questão de que, tipo, é impossível mesmo. Não tem como um Giga recém-crescido vencer um Rex adulto. Então, né? Só se ele for muito ruim. Aí, sim. Aí tem como. Mas é impossível, na verdade, né? Mas você sabe. Vocês entenderam. Bom, vamos seguir aqui explorando. Por enquanto a gente está sem sede e sem fome. E também, né? Tem os Piscitacos que a gente pode caçar. É verdade. Olha só ali na frente na praia. Um Sukumimos. Vou pegar ele. Bora, bora, bora. Vamos caçar. Ele vai tentar fugir. Não vai fugir não, Sukumimos. Não vai fugir não. Vem aqui. Aí, vou pegar ele. Vou pegar. Ah, já era. Não. Ah, vou alcançar. Beleza. Ah, coitadinho. Mas não tem o que fazer, amiguinho. Não tem o que fazer. Aí, já era. Pronto. Consegui eliminar. Ih, olha lá. Tem uma família de trike vindo pra cá ainda. Um filhote e um adulto, pelo que eu estou vendo. Será que tem mais alguém lá? Junto? Não sei, né? Vamos comer aqui a carcaça. Se alimentar. Caraca, traumatizei o filhote de trike lá do outro lado. Mas eu tenho o que fazer, né? É a vida. Pô, já vai acabar aqui. Olha só. Ih, rapaz. Vai acabar. Sorte que ainda ficou. Se não, aquele filhotinho ali já estava pro papo. Deitar aqui do lado. E já era. Fica aqui de boa. Olha, estou passando de boa ali, ó. É uma família black ainda. De triceratops. Olha só. Mas, bom, pessoal. Vai ficando por aqui, então. Espero que você tenha gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal. Caso ainda não for inscrito. Grande abraço para vocês. Tudo de bom. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado. Valeu. Até mais e tchau. Fique aí com a família de trikezinha que está passando aí, ó. Muito bonito, muito lindo. Vou mandar até amizade. Fique aí, ó. Nem me responderam. Ó, o filhotinho respondeu. Obrigado aí, filhotinho. Valeu então e... Fui! Fique aí, ó.